Música Amigos do canal Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais uma sessão de unboxing. Essa sessão, que atualmente está sendo semanal, em que nós abrimos camisas ou outras coisas que chegam para nós pelo correio para agregar a nossa coleção. Nossa coleção é uma coleção dedicada exclusivamente aos juventus. Por meio dessa coleção, nós podemos contar a história dos juventus e a gente faz isso com muito carinho para você nas nossas postagens aqui no canal, nas nossas redes sociais também. Quem nos enviou foi o Márcio, o Márcio que mora em Maringá. Muito obrigado ao Márcio, eu não sei o que é porque eu não me lembro. Nós vamos, faz tempo que a camisa está aqui esperando, hein? Vamos abrir e vamos descobrir do que se trata. Maravilha, estou vendo que é uma camisa da Adidas. Ah, sim, pois é, uma camisa que eu esperava há muito tempo e eu sinceramente deixei ela ficar aqui guardada esperando todo esse tempo. Que ansiedade, hein? Adidas Trofa Número 5. Camisa da Adidas Patrocínio Grupo Industrial Trofa Número 5. Camisa tamanho G, uma camisa da época, já do final do fornecimento da Adidas, 89 mais ou menos por aí, o ano de utilização. A gente já contou a história do número 5 dessas camisas, que ele tinha um formato diferente do número 5 nas outras camisas da Adidas anteriores. Tem um vídeo aí, vou deixar o link aqui do lado para você acompanhar depois. E aqui está mais uma camisa Trofa para a nossa coleção. Muito bem, essa camisa aqui é uma das mais legais e eu tenho certeza que você também é um fã de Adidas e vai gostar e está gostando de ver. Muito obrigado, eu esperei muito para chegar essa camisa. Estou aqui feliz também podendo abrir e compartilhar com vocês essa maravilha camisa da Trofa, então. Valeu gente, semana que vem tem mais unboxing aqui e eu espero você então. Curta, compartilhe, acompanhe nossa página, acompanhe nosso canal, acompanhe as novidades e acompanhe também a história do Juventus que a gente vai contando aqui toda semana. Um capítulo, uma peculiaridade, uma curiosidade, toda semana tem histórias do Juventus no canal Manto Juventino. Muito obrigado, até semana que vem, valeu! Tchau!